Não tenha receio O eterno novo Como a casca do ovo Que ninguém nunca fará O eterno novo Como a casca do ovo Que ninguém nunca fará A galinha volta E ela mesma se espanta De poder votar A galinha volta E ela mesma se espanta De poder votar Eu por mim quero mais Sempre mais Pois de amor não se enjoa Quero mais dessa festa Que põe fogo no meu coração A pitada de sal traz A saliva a boca De amar só se cansa Meu bem Quem está morto ou é louca De amar só se cansa Meu bem Quem está morto ou é louca Não tenha receio De falar no amor Não tenha receio De falar no amor Por mais velho que achem Para sempre será Por mais velho que achem Para sempre será O eterno novo O eterno novo Como a casca do ovo Que ninguém nunca fará O eterno novo Como a casca do ovo Que ninguém nunca fará A galinha volta A galinha volta E ela mesma se espanta De poder votar A galinha volta E ela mesma se espanta De poder votar Eu por mim quero mais Sempre mais Pois de amor não se enjoa Quero mais dessa festa Que põe fogo no meu coração A pitada de sol traz A saliva à boca De amar só se cansa Meu bem Quem está morto ou é louca De amar só se cansa Meu bem Quem está morto ou é louca De amar só se cansa Meu bem Quem está morto ou é louca Se cansa